A Polícia Civil de Maringá está analisando essas imagens que foram gravadas durante um assalto contra esta loja de imóveis planejados no Parque das Grevilhas. Os assaltantes são flagrados chegando em uma motocicleta Honda Titan, estacionam a motocicleta na rua lateral e vão em direção ao estabelecimento. Em seguida, o funcionário é rendido na porta da empresa e os bandidos vão até o escritório. Eles roubam um revólver calibre .38 de propriedade do dono da marcenaria. No mês passado, os mesmos covardes roubaram outro revólver calibre .38 da vítima. A polícia já está investigando, né? Já tem até alguma pista aí para tentar ver se chega nos suspeitos. No mês passado, levaram uma arma e agora levaram outro revólver do empresário, doutor? É, a polícia está tentando identificar e se identificar, certamente vai ser pedida a prisão. Será que a bandidagem ali, esses dois que invadiram a empresa ali, a marcenaria, são ali das proximidades, dos bairros ali, doutor? Conhece o empresário? É, eles podem até não ser dali, mas eles deram uma, provavelmente deram uma planejada antes, né? Para que o plano deles desse certo. Agiram com violência, inclusive? Exatamente, e vão responder se foi identificado, a pena vai ser bastante severa.